Agora meu cérebro bugou. Estava dando uma fuçada aqui na internet e vi no site da Texas Instruments que o LM3886 é um estéreo classe D. Curioso que ele coloca aqui um canal estéreo. Como pode ser um canal estéreo? E o mais curioso é que aqui tem o datasheet do LM3886 e aqui tem o circuito equivalente dele. Aqui, o circuito equivalente dá para ver claramente que ele é um AB, um classe AB. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha que aconteceu aqui e o que você acha que é o LM3886. Na minha opinião é um AB. Sempre foi um AB e vai continuar sendo um AB. Eu acho que alguém errou aqui na hora de fazer essa descrição aqui, estéreo classe D. Na verdade eu teria que tirar esse daqui, esse estéreo classe D daqui. E aí, qual a sugestão de vocês? Coloca aqui no comentário. Abraço!